A partir de agora, passamos a apresentar o programa noturno Notícias. Notícias, histórico de vida, elogios, críticas, homenagens e tudo mais que um jornalismo sério pode oferecer. Apresentação, Carlos Novaes, órgão de comunicação, Portal Palutina, público-alvo, você. Muito boa noite, senhores e senhoras internautas do Portal Palutina. Estamos chegando a partir deste horário com o nosso programa noturno Notícias. A apresentação é de Carlos Novaes, sonoplastia e edição, Gustavo Fossá, órgão de comunicação, Portal Palutina, público-alvo, você. 18 de novembro, 2022, sexta-feira, Estação Primavera. Programa que tem o patrocínio de Dunga Transportes e Mudanças, vinhos do seu Augustinho Fossá e Pieresan Supermercados. Nós vamos aos nossos comerciais e já já voltamos para muito mais. Roda, Gustavo. Ofertas para o seu final de semana é aqui no Supermercado Pieresan. Faça as suas compras do mês, da semana ou de fim de semana aqui no Supermercado Pieresan, pois o nosso amigo Paulo e toda a equipe merece o seu prestígio. Aqui o precinho é camarada. Aproveite esse final de semana para comprar produtos em oferta, além da promoção Primaveril. Pieresan Supermercado, na Rua das Horárias, bairro Coapar. Dunga Transportes e Mudanças, há mais de vinte anos, transportando para todo o Brasil. Seu caminhão tem setenta e cinco metros cúbicos, transporta duas mudanças ou então uma mudança e um veículo. Ganhador do prêmio ACIPA de excelência por várias oportunidades. Passa-se o orçamento sem compromisso pelo fone. Quarenta e quatro nove 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 meia sete vinte e um noventa e cinco. Eu começo o meu programa de hoje falando falando aí do título de cidadão honorário que será que será concedido pela Câmara de Vereadores ao Padre Pierre responsável pela paróquia no município de Palestina no dia primeiro de dezembro no santuário da salete e nós fomos até a secretaria paroquial para gravar uma pequena matéria com o Padre Pierre Roda Gustavo e já na sequência o Gustavo vai trazer para nós também as manchetes do jornal a folha de palatina rodou nós estamos aqui na casa paroquial a equipe do portal palatina veio até aqui conversar com o baruco Padre Pierre que há alguns anos já está aqui no comando dessa matriz e que agora dia primeiro do doze recebe título de cidadão honorário Padre Pierre, bom dia e nos fala um pouco dessa satisfação Padre Pierre, bom dia e me contínua por São Paulo e esse trouxe um pouco do curso através do portal palatina é uma grande alegria pense que esse título não é perto de você, mas é mais perto de você, da de todo o bom Deus que tem o cito há dois cito, há sete anos que a gente vive nesta paróquia e esse título não é só pelo serviço do Estado da Igreja, mas também da preocupação da minha obrigação como padre, como missionário e também estar integrado na vida pública e também na vida social de toda esta comunidade perceber dela as suas falhas perceberam dela as suas riquezas perceberam suas vacuras que estão sempre enchidas em todos os sentidos portanto, eu tenho que poder ter a obrigação direito, ser uma alerta ser uma luz também para o povo para o de 10 não só os católicos não só os católicos mas o povo que pertence a esse o que pertence a essa paróquia portanto, receber esse título da Câmara dos Vereadores é uma honra e ao mesmo tempo um agradecimento a Deus por todos os benefícios que Ele tem realizado na nossa vida na minha vida e na vida do povo de Deus aqui de Palatina Padre Pierre nós agradecemos a sua honrosa entrevista e as suas considerações finais nós vamos nós vamos para o dia 1 19 horas lá no São Guarulhos Nossa Senhora da Salete na Casa de Informação nós gostaríamos de convidar toda a população a gente pensou dentro do momento que nós estamos em dia 3 de março do centro então a gente vai nós convidamos a toda a população para esse momento de uma visão que eu quero dizer 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 todas as oportunidades que eu quero dizer 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 Eu hoje fiquei atrasado para gravar o programa Bronca na Língua, então não gravamos o programa e aí sobrou o tempo para colocar a produção da matéria que nós tínhamos gravado, uma matéria pequena, até por causa do nosso tempo, ali no centro, na parte da manhã, mas fui muito bem recebido ali no escritório paroquial, onde pude conversar de perto com o cidadão que vai receber esse título maravilhoso aí. Pois bem, nós estamos de uma recomendação aos palotinenses e aonde alcança os nossos programas para que neste final de semana vocês abasteçam as suas casas com mercadoria, abasteçam seus carros, pois os caminhoneiros têm greve geral no Brasil a partir de hoje. E eu acompanhei algumas informações, alguns vídeos, eu fiz algumas regravações no nosso gravador. Brasil, posso dizer para vocês que isso só atrasa a economia do país, o desenvolvimento que deveria estar acelerado e com isso a mercadoria vai ficando cada vez mais cara e eu pergunto onde vamos parar com tudo isso, você aí analista, economista, que pode nos trazer, falar em economista, nós temos um economista em Palestina que aprendeu economia na prática, nada de teoria, é o Enilton Silva e daqui uns dias vamos entrevistá-lo sobre economia, ele vai nos ensinar a economizar centavos por centavos do dinheiro, que nós ganhamos, certo? Ações imobiliário, ele fala de um monte de coisas, bolsa de valores, ele é um experto nesses assuntos de economia financeira. Hoje a partir da uma hora da tarde, um estúdio da Globo, que se chamavam de Projac, sofreu um incêndio, um incêndio de grandes proporções. Nós estivemos acompanhando até um certo momento todo esse desenrolar desse trabalho. E o corpo de bombeiro foi dar o devido atendimento, mas as chamas cresciam ainda mais durante a tarde. E eu quero aproveitar esse gancho que estou falando desse incêndio, dizer aos senhores e às senhoras que têm acompanhado as informações via TikTok, como eu faço por aqui, os oportunistas, os oportunistas que acabam espiritualizando tudo, né? Tem gente dizendo que é a mão de Deus pesando na Globo. Gente, não podemos espiritualizar essas coisas. Incêndio é fenômeno que acontece em qualquer lugar, ou provocado ou não. E eu vejo muitas pessoas atribuindo isso ao peso das mãos de Deus, né? Então, gente, eu faço aqui esse comentário aqui, que eu não concordo com essas afirmações, né? A emissora pode ter lá os seus problemas, falar mal de Deus, falar mal de Deus, falar mal de outras coisas, mas não atribua esses acontecimentos aí a Deus. Não, 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 tá? E nem ao diabo, tá bom? Então, tá dado aí o meu, o meu pequeno recado, o meu pequeno recado. Amanhã começa a festa da literatura palotinense, chamada Flipa, no Lago Municipal, E vai até domingo na parte da tarde, quando teremos também a condecoração dos repórteres mirins no domingo, no Lago Municipal. Um projeto chamado Fazendo Escola, do jornal A Folha de Palotina. E nós, com certeza, no domingo à tarde, estaremos ali acompanhando. Queira Deus que tenhamos um bom tempo para que nós possamos estar nesta festa literária, certo? Bom, domingo também começam os jogos da Copa, na Arábia Saudita, no Catar, e na quinta-feira, dia 24, A seleção brasileira vai jogar contra a Sérvia. Já temos alguma informação sobre o funcionamento dos trabalhos da Prefeitura Municipal nos dias em que o Brasil irá jogar. Mas vamos deixar para trazer essa informação aqui mais tarde, né? Amanhã, às três horas da tarde, estarei entrevistando a escritora Ângela Couto Gênero, Sobrinha de Severino Gênero, ex-vereador, que escreveu um livro aos 97 anos, com a ajuda de sua sobrinha Ângela. Vamos entrevistá-la amanhã, às três horas da tarde, por telefone. Dia 26 de novembro, nós teremos uma apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal no Antigo Semite, acredito que seja à noite. Enfeites natalinos nas praças, começam dia 22 de novembro. Minha viagem para Maringá, junto ao Wagner do Foto Revelar, será dia 15 de janeiro, O terceiro domingo do ano de 2023, provavelmente vamos sair daqui de manhã. Falta ainda combinar algumas coisas, levar dinheiro para almoçar, não é? Porque nós vamos passar um dia em Maringá, fazendo o vídeo que pretende escrever o livro. Muito bem, eu tenho para o mês de dezembro, desde o dia 1º de dezembro, até mais ou menos o dia 27, a gravação da Retrospectiva 2022. Já estamos reunindo alguns jornais, vamos colocar as nossas gravações e regravações em pendrives, para estarmos trazendo alguns recortes aos nossos ouvintes. Quero agradecer a cortesia do Gelson, proprietário de O Forneto, que a partir de janeiro vai estar aí patrocinando também os nossos programas. Gelson que pagou um caldo de cana hoje pela manhã e agradecer a este cidadão, sempre valorizou os nossos trabalhos e que já provei das refeições ali em O Forneto e posso falar com propriedade, anunciar os seus produtos e serviços. Quero agradecer aqui, parabenizar, mandar um abraço ao Amaral. Amaral é um haitiano que nos ouve, que ouve o Bronca na Língua. Ele já decorou o nome do meu programa, ele me chama de Bronca na Língua. E eu não sou tão bronca assim. A partir aí de janeiro, nossos programas mudam de título e podemos acreditar numa patente aos nossos programas. Vamos ver aí como ficam as coisas, né? Pois bem, nosso livro, Valorizando a Vida Apesar das Dificuldades, com certeza terá o apoio moral e de confecção da gráfica em prevale do jornal A Folha de Palestina. Sinuê Giacomini disse que, no que estiver ao seu alcance, vai nos dar uma mão. Dando uma mão, a gente já fica contente, porque vai ter a certeza que esse livro vai sair aí com muita honra e a gente vai poder comercializar esse material para ajudar pessoas e ajudar instituições. Eu quero agradecer novamente aos meus patrocinadores, lembrando que daqui a pouco eu falo sobre as mensagens natalinas e de final de ano, que vamos gravar para os nossos patrocinadores e o Gustavo traz mais um bloco de comercial. Roda a Guga! Você sabia que, entre tantos benefícios, o vinho pode te ajudar a ficar um pouco mais calmo? A levar a vida um pouco mais leve? Acesse aí www.vinhodovale.com.br Ou então ligue 99954-2210 Fale com o nosso amigo Augustinho Fossá e encontre o vinho perfeito para você. Guga rodou, programa voltou. O Noturno Notícias é um programa que eu fico mais tempo no ar porque é um programa que começa bem no começo, né? Começa a 8 horas, vai até 8 e meia. O de 11 e meia, começa a 11 e meia e vai até 11 e 55. É mais tempo, mais e menos tempo, né? E analisar pelo horário que começa. Mas eu quero chamar a sua atenção porque o Mauri Viana, presidente do Sintrascopa do Sindicato das Cooperativas do Paraná e de Palantina também pretende nos conceder uma entrevista sobre o sindicato. Provavelmente nós vamos gravar essa entrevista com ele na segunda-feira à noite, após o nosso programa. Logo, às 8 e meia da noite. Só estou esperando ele confirmar comigo. Muito bem. E às vezes, às vezes eu fico aqui questionando a inversão de valores. As inversão de valores que acontecem no nosso país. Um policial que está de folga ele não pode prestar um serviço por estar de folga? Tem lei que proíbe isso? Será que tem? Hã? Pois bem, meus pré-claros. Eu chamo de pré-claros. Eu aprendi isso com Paulo Martins da Tarobá. Um policial na cidade de Araraquara, São Paulo, foi preso porque efetuou uma prisão estando de folga. Prende-se um policial porque trabalhou. Tem lei pra isso? Eu pergunto. Hã? Meu Deus. Aí, falei ontem, eu morro e não vejo tudo e o pessoal começou a dar risada. Mas é verdade. Onde já se viu? Onde é que já se viu, rapaz? Você querer criar leis criar leis? Não inventar leis que não existem. Uai, se eu estou de férias e quero estar trabalhando em outra particularidade, é proibido? Se eu estou de folga um dia do meu serviço e vi a necessidade de prestar um outro serviço, alguém pode me proibir? Será que pode? Pois é. Situação aí um tanto difícil, porque a gente não aprendeu essas coisas não que é proibido trabalhar. o aposentado o aposentado é proibido trabalhar? Tem lei que impede de um aposentado continuar fazendo algum outro serviço? Pois é. São tudo coisas que eu vivo aqui a a questionar, não é? mas você pode tirar aí as suas próprias conclusões. Vai ler o livro da Constituição brasileira o que reza os códigos de lei, o que dita as leis trabalhistas, leis cíveis, leis criminais? Vai conhecer um pouco de direito, de jurisprudência? Vai conhecer para... Aliás, assista um júri popular, como eu já assisti um júri popular. Veja o rigor, o rigor das leis. são sete membros do corpo de jurados, mais advogado de defesa, mais promotor de acusação e o juiz. A opinião da população é depois do júri, quando algum repórter interroga. que eu fiz por alguns anos, algumas pequenas coberturas de júris populares. A maior aflição é do réu e da sua família. Ou a maior aflição são das vítimas. Não sei quem tem mais aflição ali. Se é a família da vítima ou a família do réu. mas todos os júris que eu assisti, os réus foram absolvidos. Aí há uma alegria, uma festa, não é? Chegam em casa e a família promove uma festa. Dá mais uma chance de confiança para esse cidadão. Enquanto que a família da vítima não fazem festa. Eles desejariam que o réu ficasse preso até a morte. E não é assim. É chegado a um acordo de todos no tribunal é dada a sentença. então é o que que a gente vai estar trazendo aí ao longo dos dias? Muitas informações nesse sentido aí você gostaria de sofrer aí uma penalidade sem você merecer, sem você dever? Então é o caso do policial de Araraquara e eu não vi nenhum sinal de justiça de justiça nesta ação. Aí vocês julgam o que é correto dentro dessa situação aí. porque é difícil entender o que passa pela cabeça das nossas autoridades no tocante à justiça brasileira. e lembre-se se você agir com dignidade pode não consertar o mundo mas tenha certeza de uma coisa no mundo haverá sempre um canalha a menos. Eu volto na segunda-feira querendo Deus. Tchau Brasil.